Se você está estudando para concurso de pedagogia, assiste esse vídeo até o final, beleza? Conheça agora o preparatório para concurso de prefeituras 800 questões comentadas em pedagogia. O melhor, mais completo e mais atualizado livro para pedagogas que desejam ser aprovadas em concursos de prefeituras em todo o Brasil. Nesse livro você vai encontrar questões comentadas alternativa por alternativa, incluindo as incorretas. E questões também classificadas por grau de dificuldade. Esse material conta com 12 capítulos e se você quiser saber mais sobre eles, pause o vídeo agora. Se você ainda não conhecia esse queridinho aqui, basta acessar o nosso site e adquire logo o seu.